Começa daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos 38 réus do processo do Mensalão. A denúncia foi revelada na imprensa há sete anos. Políticos e partidos aliados ao presidente Lula foram acusados de receber dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. O maior julgamento da história do Supremo mudou a rotina aqui da capital. Esta turista quer guardar a foto do dia especial, histórico. Com certeza essa foto vai ficar na história que hoje é aquele dia B aqui em Brasília. Para quem trabalha no Supremo, a rotina mudou. A gente sabe que muda a rotina porque são grandes autoridades que vêm, o clima da segurança muda e tudo muda, na verdade. E mudou mesmo. O policiamento foi reforçado com cerca de 300 PMs e 40 seguranças. O prédio do Supremo foi isolado com grades. O público vai ficar do outro lado, na Praça dos Três Poderes. O acesso só será permitido a pessoas credenciadas. O dia a dia da corte normalmente era um dia a dia permeado aqui por advogados, alguns poucos jornalistas. Mas agora não. Aqui está parecendo o final de Copa do Mundo. Estes cones foram colocados desde o início do Ministério da Saúde ao Palácio do Planalto para que os motoristas reduzam a velocidade. E esta via de saída do tribunal vai ser fechada no início da tarde. As pessoas que descem dos ônibus nesta parada em frente ao Supremo ainda puderam desembarcar agora pela manhã. Mas a pedido do próprio Supremo Tribunal Federal, ela será isolada hoje à tarde e amanhã. E essa desativação pode ser estendida se houver necessidade. E a mudança na rotina vai além da esplanada dos ministérios. Bares e restaurantes da cidade esperam um aumento significativo na procura por conta das pessoas que estão na cidade para acompanhar o julgamento. Os hotéis esperam um crescimento de 40% no movimento nos próximos 30 dias. Tempo previsto de duração do julgamento. Taxistas e ambulantes também comemoram. Com certeza a vida vai melhorar. Bom, demais. De qualquer maneira, vai circular dinheiro em Brasília e pro taxa vai melhorar com certeza a fera da gente, né? Vamos agora ao vivo até o Supremo Tribunal Federal com a repórter Giovana Telles. Boa tarde, Giovana. O julgamento só começa às duas da tarde, mas neste momento aí, ó, meio-dia, 17, mais ou menos, já tem movimentação de pessoas querendo entrar? Boa tarde, Fábio. Já, sim, algumas pessoas que vão tentar entrar no plenário para acompanhar de pertinho esse julgamento histórico começaram a chegar. Os primeiros, nós conversamos com eles há pouco, eles disseram que são estudantes de direito. Foi preciso colocar cadeiras extras no plenário, viu, Fábio? No total, agora são 358 lugares. Uma coisa, Giovana, e como é que vai ser hoje? Quem começa falando? Como é que vai ser aí a agenda, né, desse primeiro dia de julgamento? Olha, o primeiro a falar é o ministro relator Joaquim Barbosa. Ele vai ler um resumo do processo. Em seguida, vem o procurador-geral da República, Roberto Gurgel. Ele vai ter cinco horas. É ele quem faz as acusações. Os réus foram denunciados por vários crimes. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva. E a partir de amanhã é que começa a defesa oral dos acusados. São 38 advogados. Então, esse período de defesa dos denunciados vai levar dias, Fábio. Tanto que os ministros só vão começar a revelar quem eles consideram culpados, quem eles consideram inocentes, a partir do dia 15 deste mês. Agora, Giovana, quem for condenado, corre o risco de sair preso já do Supremo? Não, Fábio. Se alguém for condenado, não sai daqui preso, não. Porque depois do veredito, depois da decisão final dos ministros, ainda resta um último recurso que os advogados deles podem fazer, se quiserem. Obrigado, Giovana. Muito bem, vamos agora ao vivo, né, com imagens do Globocop, mostrar aí o trânsito. Estamos lá em cima já do Supremo Tribunal Federal. Flávia, alguma movimentação diferente no trânsito neste horário aí por conta deste julgamento lá do Mensalão no Supremo? Fábio, não. Para quem está acostumado a passar por esse trecho aqui, a gente só percebe que tem realmente esse julgamento importante por causa dos cones que a gente viu há pouco na reportagem. O trânsito flui normalmente, isso nos dois sentidos. A diferença mesmo é para quem trabalha por lá, porque geralmente os motoristas que não conseguem vaga, eles acabam estacionando ao longo da pista ali, né, da descida já para o Supremo. Hoje não pode estacionar. A gente mostra agora bem de pertinho o Supremo, movimento normal para um dia de julgamento. A gente vê o movimento da imprensa. À tarde é que deve ter mais gente, porque começa a partir das duas horas da tarde. Agora, em relação mesmo ao trânsito, o motorista pode ficar tranquilo, porque está fluindo normalmente. Tem que ficar atento só para os cones e que não pode estacionar ao longo do meio-fio desse lado. Desde o Ministério da Saúde até essa parte aí de baixo, já quando a gente contorna e passa em frente ao Palácio do Planalto. Flávia. Flávia. Obrigado.